Se vocês estavam à espera do Pedro, agora desenganem-se, vamos falar de portáteis. E por falar em portáteis, temos o novo Huawei MateBook 10 Pro ou MateX Pro? Não sei, o que é que tu achas? MateX, está aqui o Daniel, o Daniel está aqui a dar-me ajuda. A Huawei ataca em todos os segmentos e os portáteis não são, sem dúvida nenhuma, algo onde eles esquecem. Na verdade, se vocês olharem bem para este computador portátil, vão ver as semelhanças, provavelmente, com o MacBook. A grande diferença é que este é simplesmente melhor, que este traz agora os novos processadores i7 da oitava geração, infelizmente só os quad-core, uma questão também de eficiência energética. Contamos com 8 ou 16 GB de RAM, 512 ou 1 TB de armazenamento NVMe e temos também uma placa gráfica dedicada. O ecrã é um ecrã tátil, tem as bordas bastante finas e com uma resolução bastante apetecível. O ecrã tem um brilho espetacular e é uma coisa que não te vai deixar decepcionado se comprares um portátil destes. Temos a câmera pop-up, que então também é algo que nos ajuda um pouco na segurança, porque se não quiseres que a câmera esteja ligada, simplesmente pressionas para baixo e a câmera é como se fosse uma tecla, está aqui escondida no meio. Depois também tens o sensor de impressões digitais, que te vai permitir utilizar o Windows Hello para fazer um login. Se falar em Windows, este computador vem com o Windows 10 Home, não o Windows 10 Pro, mas podes sempre fazer um upgrade. Com o preço de 2.000 euros e com a câmera de 14 polegadas, a verdade é que este portátil está a bater no segmento do MacBook Pro 13. Mas é melhor, tens um processador quad-core na mesma, a mesma RAM, uma placa gráfica dedicada, mais armazenamento. Por isso, é um computador sem dúvida a ter em conta. Vejo-te no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço. Obrigado.